I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Então pessoal, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da academia aqui da Nova Jessie A gente recebeu esse vídeo de uma das seguidoras da minha mãe E pra gente comparar com a academia do Brasil, né A gente sabe que cada estado tem academia diferente, tem as academias de rede Mas a minha mãe vai mostrar pra vocês Mas minha mãe vai mostrar aqui pra vocês a academia da Nova Jessie, né Dos Estados Unidos, com a academia que ela frequenta pra vocês terem uma base aí Aí gente, é o banheiro feminino As cores que predomina aí são o lilás e o amarelo Mais o lilás, tá Parece bastante com academia feminina, mas não é, tá É só a estrutura mesmo e a decoração do ambiente Aí mostrei pra vocês aí a parte do banheiro Que tem os lugares pra guardar os pertences Eu achei muito legal, gente Os aparelhos tudo novinho, tudo limpinho, né E eu gosto muito de academia vazia, gente Que dá pra vocês, dá pra gente usar bastante os aparelhos Bastante os espaços e concentrar também E não precisar ficar revezando, né, essas coisas do tipo Então essa parte aí é amarela Então assim, duas cores que eu gostei bastante Tem muita esteira, eu gosto muito dessa temática de academia Tem bastante esteira Então achei muito, muito, muito bonita mesmo Os aparelhos tudo novinho E assim, gente, vocês sabem Que eu já fui ratinha de academia, né Fiquei quase um ano frequentando e indo todos os dias Só que eu engravidei, acabei engravidando E tive que dar uma pausa Mas agora em janeiro eu vou ter que voltar por ordem médica E assim, eu adoro academia, gente É um lugar onde você esquece dos problemas É um lugar onde você malha seu corpo e malha a mente também Então eu gosto muito, muito Aqui na minha cidade, gente, de Formosa Tem duas academias nesse parâmetro Lógico que não chega aos pés dessa Mas assim, em questão de comparação Em questão, assim, de quase igual Tem duas academias aqui em Formosa Que chega nesse parâmetro, sabe E uma é bem de rede Bem conhecida aqui E quando der, minha mãe vai filmar pra vocês também É bem parecido, tá Mas a cor que predomina lá é o azul Mas assim, bem parecido E eu gostei muito, gente, dessa academia aqui Que são muito aparelhos iguais, sabe Já pra não ter essa questão de você ficar perdendo tempo revezando Porque tem gente que tem o horário contado pra malhar Tem gente que não Tem gente que fica lá duas horas Pode ficar quanto tempo quiser Mas tem gente mesmo Que tem o horário contado Eu mesmo, quando trabalhava, gente Eu tinha 40 minutos Estourando 50 minutos Quando eu chegava um pouquinho mais cedo Pra fazer todos os exercícios Então assim, quando você perde um Um tempinho ali na fila de 5 minutos Acaba ou não te atrapalhando De você finalizar o exercício corretamente E às vezes fica até exercícios mesmos Sem completar Tá Então assim, olha isso, gente Dá gosto de você A gente paga até mais feliz a mensalidade Quando é uma academia assim, ó Ambiente Climatizada Limpinha Com os aparelhos Todos limpinhos Dá gosto, né Só que é difícil, gente Eu vou falar pra vocês Que eu fiz umas comparações aí E é difícil O brasileiro Ter Ter Usufruir, sabe Da academia Sem estragar Porque você vai nas academias Tanto homem quanto mulher Não tem respeito Joga peso no chão Essas coisas do tipo Então é difícil Mesmo uma academia de rede Que esses dias eu vi Numa plataforma aí As academias de rede E o povo reclamando Por quê? Porque o povo não guarda peso O povo não tem educação O brasileiro, gente Parece que é normal Do brasileiro não ter educação Joga os pesos Aí tem uns equipamentos Que vivem quebrados Principalmente essa academia de bairro Quem já foi Sabe A nossa amiga Falou também, gente Que essa academia Ela é de rede Lá dos Estados Unidos Então tem ela Em todo lugar, tá Como eu falei pra vocês Ela é aberta 24 horas E feriados também Se vocês forem Malhar lá 3 horas da manhã Ela vai estar aberta E tem lugares que tem menor Tem maior Com menos aparelho Com mais aparelho Mas é padrão As cores são padrão Os materiais também São padrão Às vezes com menos Às vezes com mais É igual uma academia Que tem aqui no Brasil Que ela é padrão, né Mas tem lugares que é menor E tem lugares que é maior Mas com a mesma qualidade Dos aparelhos, tá E olha isso, gente Que lindo Muito, muito, muito bonito Olha que legal Ah, gente Uma adenda aqui Que eu falei pra vocês Que tem uma academia informosa Que não chega ao parâmetro dessa Mas chega perto Quando minha mãe puder Minha mãe vai lá Pra filmar pra vocês Fazer uma aula experimental Pra ela ver o que ela acha De lá Lá, gente É aquelas academias Que vocês não podem Nem bater peso Se vocês Se vocês for pego Batendo peso no chão Deixando o peso cair Vocês levam uma bronca Vocês levam advertência E se essas advertências Permanecerem Vocês É convidada A se retirar da academia Então Tipo uma academia dessa Vocês acham Que funcionaria no Brasil? Eu acho que não Eu acho que não funcionaria No Brasil, não Porque nada, gente Nada que é bom Dura aqui Tem gente Que vai saber zelar Tem gente Que vai saber cuidar Mas outras pessoas Não estão nem aí Né Eu mesmo Quando eu vou usar Os aparelhos da academia Eu limpo antes de usar E quando a outra pessoa Vai usar Eu limpo Pra outra pessoa usar Tem gente Que não faz nem isso Tem gente Quando você vai Revesar os aparelhos A pessoa Tá lá pingando de suor Não faz o favor Não faz o favor de De limpar Pra você usar Eu acho isso Uma falta de respeito Na academia Que eu ia mesmo Não tinha esse lugarzinho Pra tomar banho Não tinha Tinha o máximo Um banheirinho ali Pra você fazer um xixi Trocar um absorvente E eu acho muito legal E eu acho muito importante Isso De ter o chuveiro Na academia Porque as vezes Você sai dali Você vai pro trabalho Você vai Encontrar com alguém Entendeu? Ou então você Tá chegando no trabalho Pra você Ter um treino Melhorzinho Você quer tomar um banho Pra se refrescar Então eu acho Muito importante E na academia Que a gente faz A academia de bairro E não tem isso E não é um valor Muito barato Que a gente paga Compensação Sabe? Lá tem muitos alunos Então eu acho Que daria sim Pra ter um chuveiro Um chuveiro não é caro Hoje em dia Então assim É isso É a minha opinião Né? Aí tem até gente Lugar pra vocês Se bronzinharem Olha isso Tem lugar pra vocês Fazerem massagem Olha esse negócio De fazer bronzeamento Que chique E se Trazesse uma academia Desse poste Pro Brasil A mensalidade Teria uns 300 reais Né? Pra mais Então eu acho Bem legal Muito interessante Uma academia Que se preocupa Com as mulheres Olha aí gente A mesa de massagem Que delícia Né? Então assim Eu acho bem legal mesmo Né? Essas coisas Eu mesma Não sairia de lá Eu ia viver lá Que eu ia ficar Fazendo massagem Aí depois Eu ia fazer um Bronzeamento E ficar toda Bronzeada Maravilhosamente Bem Olha isso E vocês Verem gente Que aonde ela vai Onde ela filma Vocês verem Um ambiente Bem limpinho Né? Bem limpinho Tem poltrona De espera Eu simplesmente Amei 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 Achei um Tudo Essa academia Poderia trazer Os Estados Unidos Poderia trazer Uma dessa Pra cada região Ia ser Bem popular Gostei muito Bem das cores Né? Apesar de aparecer Uma academia Feminina Né? Pelas cores Mas olha isso Gente Tudo brilhando Tudo novinho Eu simplesmente Amei Até as bolas Gente As bolinhas São das cores Da decoração Um luxo Um luxo Minha mãe Tá falando Que essa cor É um roxo Mas pra mim É um rosa E a academia Unissex E é unissex Tá gente? Tem videozinho Também Pra vocês Fazerem os exercícios Aí Pra se pré-aquecer Eu simplesmente Amei Deixa aí O que vocês Acharam É um roxo